Bom, essa é uma tentativa de filmar a sacada de casa à noite. Ainda está bastante frio aqui em Boston, mas a neve já parou. As coisas já estão esquentando em relação ao que estava na chegada aqui em janeiro e fevereiro. Escola de Saúde Pública, a Countway Library. A Countway fica aberta até às 11h, todo dia. Final de semana o horário é diferente, mas normalmente é até às 11h. Ela está aberta agora. Agora são 9h30. Não estava lá antes de vir para cá. A faculdade de medicina, a bandeira está ali na frente. Essa bandeira aí é a bandeira da faculdade de medicina, então é bem próxima. E a faculdade de saúde pública. São, na verdade, esses dois prédios grandes. Um prédio mais novo e um prédio mais antigo. E o centro da cidade de Boston está para lá. As grandes torres, os prédios, estão para lá. Essa direção. Bom, a salvação de todos os jantares é um supermercado que fica nesse complexo ali na esquina, que é o Stopping Shopping. E uma coisa que foi interessante, final de semana a gente saiu para andar de bike. E aí nesse posto, enchei o pneu, tem que pagar um dólar para encher o pneu. Absurdo. É isso aí. Um abração para todo mundo aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.